Gente, eu vou ajeitar, tô arrumando essa casa aqui, fazendo mais cômodos nela. Tô fazendo... Tô fazendo... Vai ficar muito legal. 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 Vamos lá. 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 Nossa, que lindo. Vamos lá. 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 O que é isso? Aqui do lado A pia Onde é a pia? Peraí Onde é a pia? A pia aqui Onde é a pia? E eu vou acabar por aqui Quem gosta das decorações desta casa Dá um like, se inscreve no meu canal Valeu Tchau 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 Tchau